Vê a câmera, você viu o brato? Credo! Credo, credo, credo! Aê, pô! Essa é a história desse ride aqui. Alguns meses atrás, o Francisco Domene, no perfil da Domene Symbols do Instagram, começou a mostrar o passo a passo da construção de um ride, que até então não estava em série. Seria um ride especial e que contaria com a ajuda do pessoal, dos seguidores do Instagram. E aí, eu acompanhei um pedaço dessa produção e eles fizeram um prato de 22 polegadas dentro da série Dante. Power Bell. Ele é um prato pesado com uma cúpula bem acentuada. E quando eu vi a produção desse prato, ah, a cúpula dele aqui embaixo é crua. E quando eu vi, eu pensei, nossa, eu quero esse prato. Eu sou artista e do C-Domene desde dezembro de 2019. Mesmo assim, eu não quis, não tive coragem, a palavra é essa, de ligar a empresa, olha, eu quero um prato desse para o meu set. Não vou falar sobre contrato de endorsement nem nada, esse não é o caso. mas eu queria comprar esse prato. E eu tinha três rides até então, de 20 polegadas. Os três, os três do mesmo perfil. Um ride do Manny, que está no meu set, quem acompanha meu canal, quem acompanha meu Instagram, já conhece ele. E outros dois rides daquela grande marca que começa com Z. Eu não quero falar o nome porque alguém pode achar que eu estou depreciando e não é o caso, né? Eu sou fã de instrumentos musicais. E esses outros dois rides da série Z eram do mesmo perfil. Dois rides grossos, com muito ping, da marca Z e o Domaine Symbols, que também, grosso, com muito ping. E os três de 20 polegadas. E aí eu vi a produção desse prato que tinha um pouco mais de sustento, um ping muito definido, mas um pouco mais de sustento, uns overtones e 22 polegadas. E aí pensei, vou vender um dos meus pratos Z para comprar esse Domaine. E comecei a divulgar o meu prato de venda. Um dos meus pratos da marca Z tem um valor histórico. Ele saiu de linha na década de 90 e eu quero ter ele para mim como colecionador. O outro prato Z, eu não tinha um apego sentimental, um prato maravilhoso, mas eu não tinha um apego sentimental a ele. E o meu outro Domaine de 20, que eu tenho um apego sentimental gigantesco por ele. Francisco me presenteou ele em 2018 por uma ajuda que eu fiz para ele e do meu aniversário. Ele falou assim, é seu aniversário e eu vou te dar um prato. E enfim, a história dele eu conto num outro vídeo. E aí comecei a divulgar meu prato. E pandemia, né? Nem todo mundo tem grana para comprar um prato que custa mais de mil reais dessa marca Z. E divulga para os alunos, divulga para os amigos, coloquei no Mercado Livre para vender na internet, coloquei no Marketplace do Facebook. E há muitos interessados, alguns jogando o preço lá embaixo e fica até chato, né? E eu não fui... Vou pôr o prato aqui, tá? De ladinho aqui. E eu fui divulgando o prato e o prato não era vendido. E foi, foi, foi. E a Lidia, a minha esposa, acompanhando essa minha luta para eu vender o meu prato Z para comprar esse domênio. E num belo dia, eu estava perto da minha esposa e um dos meus alunos queridos, o Fábio. Ah, Alisson, quero um ride, quero um ride de 20, me ajuda. Eu recomendei para ele um ride Dante de 20 polegadas do Amene Simbos. E vou falar até os valores, tá? Ó, custa em torno de mil e quinhentos reais. Nossa, Alisson, eu sei que é maravilhoso, mas eu não queria investir tanto agora. Se eu não tenho outro, aí eu lembrei, eu falei, pô, tem o meu ride da marca Z, modelo Z, que eu quero vender para comprar aquele do Amene, das antigas. Pá. Fábio, tem esse aqui, mandei as fotos, ele, pô, quanto você faz? Faz em duas? Vendi para ele mil reais. Meu aluno, meu querido, eu queria que o prato ficasse com ele. Vendi o meu prato mil reais, ele já pagou a primeira na hora, mandou os quinhentos reais, eu estava na frente da Lidia e minha esposa. E falei, Lili, vendi o prato, vendi o prato, vou comprar o prato da Domene, aquele Power Bell que ele fez exclusivo, o primeiro modelo, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou comprar. E entrei no site para ver se o prato estava disponível. E ela assim, você não vai comprar pelo site? Liga para o Francisco, ele vai te dar um desconto e tal. Falei, não, eu quero ver se está disponível. Entrei no site, está disponível. Ah! Entramos em contato com a Mariana, que é a gerente lá, manda na parada toda da Domene Symbols, e é um áudio dela. Ah, Alisson, esse prato já está quase vendido, tem gente negociando. E eu olhei e falei, não é possível. Aí, a Lidia, minha esposa, tal, olha, isso aí também deu. Aí eu mandei uma mensagem para o Francisco, Domene. Pô, Francisco, vendi meu prato, cara, vendi aqui e perdi de comprar aquela unidade, aquela unidade, o número 01 do Power Bell, né, do Dante. Aí ele escreveu, é mesmo, nem estou sabendo. É, né, nem estou sabendo, né, não acompanho. E realmente, o Francisco trabalha lá, o artesão, ele trabalha martelando, produzindo, ele não está na parte financeira de vendas, né. Tem uma equipe para isso. E aí, pô, que pena. Aí ele escreveu, nossa, eu nem posso fazer outro para você porque a peça que faz a cúpula dele caiu no chão e quebrou. Aí eu olhei aquela escrita lá e falei, o quê? Eu vi a peça lá na fábrica que faz a cúpula. É uma peça bruta de aço, sei lá o quê, que pode cair no chão do alto do prédio, que não vai acontecer nada. Ele quebra no chão, mas não quebra a cúpula. E aí eu falei assim, ah, Francisco, você, a Mariana e a Lídia se uniram para me dar um golpe. Não, vocês estão me enganando. Vocês estão me enganando, vocês estão me enganando. Na semana anterior, eu tinha zoado muito o ano do meu, o Juninho, que comprou um prato furado. Eu falei para ele que o prato tinha cheio, tinha sido vendido. E ele, não, esse prato é meu. Juninho tem 9 anos. Esse prato é meu, não sei o que tem. Aí o Juninho chegou, o prato estava à disposição para a venda e eu falei assim, ah, mas esse prato já está vendido, esse aqui não tem como vender mais. Nossa, aí eu zoei muito, eu enchi muita paciência desse menino num sábado. E aí, eu fiquei falando que eles estavam descontando tudo que eu tinha zoado o meu aluno, que o prato já não estava mais à disposição. eles ficaram me zoando e eu fiquei pressionando, pressionando, pressionando. A dona Lídia, minha esposa, não aguentou e entregou. Ela havia comprado o prato para mim semanas antes. Emocionante. Eu falei, mentira, Lili. Ela, eu vi muito que você queria muito prato e aí eu comprei para você, mas ainda não chegou e você estragou a surpresa que eu ia fazer para você. Eu nem posso fazer uma surpresa para você. E o Boli, que demais. Obrigado, 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 obrigado. Eles não me trollaram dessa vez. Mas, entre ontem e hoje, sim. Por causa desse pratão aqui, eles me trollaram com muito sucesso. Francisco, você sabia também? Sabia, Mariana? Sabia também, né? Uma loja de Piracicaba, a minha loja parceira de Piracicaba, a Ash Music Center, Ash Music, fez um pedido de pratos, né? Eu ajudei nesse pedido, eu como Endorcy, faço muito isso. Várias lojas em todo o país me consultam, algumas eu sou muito próximo, outras menos, mas enfim, profissionalmente, eu bato papo com muito lojista durante o ano, indicando quais produtos são ideais para eles terem na loja, para começar um trabalho, assim, é o trabalho de um Endorcy da minha patente, do meu departamento. Papo para especificar num outro vídeo. Então, eu ajudei no pedido da Ash Music e eu sabia que iam vir pratos para Piracicaba e eu pensei, pô, coloca o meu prato junto, né? A Lídia já fez essa gentileza maravilhosa de ter comprado o prato antes mesmo de eu ter vendido o meu Z, fez o pedido, não, legal, vamos mandar o seu prato junto, Alisson. Fui trabalhar em Ribeirão Preto, eu estava lá e ela me mandou uma foto. Olha, Alisson, os pratos para a loja de Piracicaba da Ash Music chegaram, mas o seu prato não veio. Aí eu, peraí, 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 como assim meu prato não veio? Eles esqueceram de mandar meu prato? É, Alisson, não veio. E aí eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Eu fiquei muito triste. Porque eu não estou precisando do prato para trabalhar, mas é algo que eu carrego comigo aqui. Eu não precisava do prato, mas eu queria. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vender um prato para comprar outro. Daí eu penso assim, também não vou aprofundar esse raciocínio aqui, mas vou contar um pouco. Eu não precisava de um prato de condução, mas eu queria aquele prato de condução. Eu queria esse prato de condução. Então, eu já tinha três pratos de condução. Então, eu tinha que vender um, Hyde, para poder comprar outro. É a filosofia que eu carrego na vida. Não tirar dinheiro do orçamento da casa, música, pandemia, não é fácil. Então, eu tinha que vender. Então, fiz isso, não estava precisando, troquei, Lídia foi lá e comprou o prato antes mesmo de eu vender. E o prato não chegou nessa outra oportunidade. Eu fiquei triste, fiquei mal, mas fiquei triste porque eu queria me divertir, eu queria curtir o prato, mas eu não estava precisando do prato para gravar, para trabalhar. E beleza, e mandei mensagem para o Francisco e para a Mariana lá na Domainy Singles. Pô, vocês esqueceram, eu não acredito que vocês esqueceram do meu prato. Eu não acredito que os pratos chegaram para a loja Ash Music e não chegou ao meu prato. Pô, pô, e os dois. Nossa, Alisson, nós esquecemos. Eles todos estavam de conchavo contra mim. Será se existe essa palavra? todos eles conseguiram me enganar. Contra não, a favor. Como é que é, Lili? Contra não, a favor. Foi ela, foi ela. Você está contando a história ou você está fazendo uma rádio e novela? O Guilherme, meu primo, fala que eu não mando áudio no WhatsApp, eu mando podcast. E aí o prato tinha vindo, mas eles disseram que não tinha vindo para mim e eu acreditei, acreditei. A Domainy Singles é vida louca lá, trabalha, trabalha, recebe matéria-prima, faz a fundição do Bronze B20, do Cobre Custanho e vai para o Sil, que despacha o Brasil inteiro. E eu acreditei. E até eu tinha aceitado, estava na boa, estava tranquilão. E aí cheguei em casa, onde tem a minha sala de batera, está aqui, meu kit maravilhoso. E a Lídia falou assim, Ah, Alisson, eu filmei um bolo, você não pega lá a câmera, você não descarrega para ver se deu certo? Isso acontece muito. Lídia confeiteira de altíssimo nível, filma muito a produção de bolos com o meu material, com o meu equipamento, minhas luzes, minhas câmeras, e depois eu faço a edição, coloco trilha, coloco logomarcas, isso acontece muito. Eu não acreditei, eu acreditei totalmente que ela tinha filmado um bolo. e aí segue as imagens completas, sem nenhum corte, da minha entrada na minha sala de batera. Ah, só tem um corte na fala. está gravando até agora. Ah, pegadinha do malandro, o p***io! Ah, olha só! Você viu a câmera, eu subiu o brato. Viu a câmera, eu subiu o brato. Credo! Credo, credo, credo! Aê, p***a! meu prato, c***o! Francisco, você sabia também, sabia, Mariana? Sabia também, né? Cadê a maqueta? Que suporte gambiarra, hein, Lili? Pode eu filmar o suporte que ela fez aqui. A história desse prato será contada em vídeo. Eu vou... Como é que chama? Eu vou censurar os palavrão, mas eu vou botar o filme todo. Aparece aqui, no vídeo, Lili? Já apareceu? P***a! P***a! Isso é crime! Ele realmente esqueceu, embalou, emitiu a nota, embalou e lembrou, e falou, nossa, pelo amor de Deus, essa embalagem aí foi o prato azul. Ele contou isso pra mim. Então, o negócio da nota, foi coincidente. Muito obrigado, Lili. Desculpa, desculpa, fica nervoso. Eu tava p***o! Tem um áudio ainda, que eu tava p***o. Pronto, pode parar de filmar? Essa foi a epopeia, a história desse raid aqui. Esse raid é um bem material, é algo que um dia eu vou embora, voltar pro plano espiritual, e esse raid vai ficar por aqui. Mas o que fica é o carinho da Lídia, o amor da Lídia, e do Francisco, e da Mariana. E eu vou me divertir muito com esse raid, os meus alunos vão tocar muito nesse raid, e eu espero ajudar você, que queira comprar um raid desse, com os meus vídeos, com as minhas gravações. A gente tem muito que se orgulhar da Domainy Symbols, ter chego ao topo aqui no Brasil. Francisco Domainy Nishida, Mariana Porto, que eu carinhosamente chamo de Mariana Domainy, Pierro, e uma equipe gigantesca estão fazendo um dos melhores pratos do mundo. Que fique bem claro, é um dos melhores pratos do mundo. Não é só o melhor prato da América Latina, não é só o melhor prato já fabricado nesse país. Ele é um dos melhores pratos do planeta Terra. Lídia, você é meu chão, meu teto, minhas paredes, meu tudo, muito obrigado. E uma última, engraçadinha, a Lídia me contou que quando comprou esse prato, eles perguntaram, o Francisco ou a Mariana perguntaram se eu queria meu nome no prato. E a Lídia respondeu algo muito interessante que eu vou fazer ela responder para a câmera para vocês. Elia, o que você respondeu para o pessoal do Domene quando eles perguntaram se você queria que colocasse meu nome no prato? Melhor não, sua letra é muito feia. Se inscreva no canal, quer saber o som do prato? Se inscreve no canal, clica no sininho que vai ter um monte. Tchau. Tchau.